Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês a tag por trás do YouTuber. É uma tag pra vocês conhecerem um pouquinho sobre a minha experiência com o YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que me ajuda bastante. Então, vamos lá! A primeira pergunta dessa tag é qual a câmera que você usa? Eu comecei gravando os vídeos aqui usando a câmera do meu celular, que pra mim tava muito bom. As imagens ficavam boas, assim, razoavelmente boas. Mas eu queria que ficasse melhor. Então, eu peguei uma câmera emprestada com um amigo meu, inclusive, Diego, muito obrigada, você salvou minha vida. Então, hoje eu utilizo uma GoPro, uma câmera bem pequenininha, e eu utilizo a mesma câmera aí que o Whindersson usava quando ele começou o canal dele. Só falta o dinheiro e a fama que ele tem agora. A segunda pergunta é se você utiliza algum equipamento adicional, como luminárias e tripé. Eu uso uma luminária, uma luminária pequena, mais ou menos desse tamanho assim, pra poder clarear a imagem. E pra mim faz muita diferença, porque eu tento gravar à noite, que é quando tem mais silêncio aqui na minha rua, então eu não tenho a luz, né, natural, e ela me ajuda bastante. Pra vocês terem uma ideia de como essa luminária faz diferença na minha vida, eu vou apagar a luminária pra vocês verem como ficaria o vídeo sem ela. É, o vídeo ficaria assim se eu deixasse a minha luminária apagada. Então eu deixo ela acesa, porque faz toda a diferença no vídeo, faz toda a diferença na edição também. Eu paguei cerca de 30 reais nessa luminária, e, né, não é nada absurdamente caro, vale a pena, vai melhorar bastante a qualidade do seu vídeo, e, né, é um investimento. Ela tem três tipos de cores de luz diferentes, isso me ajuda bastante, ela tem vários níveis de intensidade, de claridade, que me ajuda mais ainda, porque eu posso escolher se eu quero mais claro, mais escuro, e, pra mim, faz bastante diferença. Quando eu comecei a gravar, e eu gravava com o celular, eu utilizava um tripé pra segurar o celular. Mas depois que eu comecei a gravar com a GoPro, eu não utilizo mais o tripé pra suportar a GoPro. Eu coloco ela numa estrutura, e utilizo o tripé só pra segurar o meu gravador de áudio. Como você organiza seus vídeos? Com script ou espontâneo? Eu prefiro fazer um roteiro, porque senão eu fico muito perdida, eu falo demais, e aí eu vou acabar falando coisa que não tem nada a ver, ou então eu vou esquecer de falar alguma coisa importante. Então eu sempre faço um... Tudo bom? Então eu sempre faço um roteiro com os principais tópicos que eu quero falar. Mesmo que na hora de gravar eu acabe mudando tudo, mas pelo menos eu tenho ali uma linha de raciocínio pra seguir. Quantos takes você usa? A câmera que eu uso hoje, ela sempre quebra o take a cada 10 minutos. Então depende muito. Às vezes eu consigo gravar um vídeo com um take só, e às vezes não. Já teve vídeo que eu gravei com 3 takes, que foi aí 30 minutos, né? Então eu tento gravar com um take só, mas às vezes é difícil porque eu falo demais. Você usa músicas nos seus vídeos? Sim, eu uso duas músicas. Uma delas tá na vinheta, que é depois que eu me apresento, né? no vídeo, e a segunda música está no final do vídeo, que é quando eu tô me despedindo de vocês. Como você faz as suas thumbnails? Pra quem não sabe, thumbnail é a capa do vídeo, a miniatura do vídeo. É aquela imagem que aparece antes do vídeo começar, que tá aparecendo algumas pra vocês verem. E hoje em dia eu edito as minhas thumbnails no Canva. Eu já editei em outros aplicativos, mas demorava demais, me dava muito trabalho. Então hoje em dia eu edito só no Canva, porque facilita muito mais a minha vida, é muito mais prático. Se vocês quiserem saber como que eu faço na prática uma thumbnail, deixe aqui nos comentários que eu trago pra vocês um vídeo editando uma das thumbnails aqui do canal. Como você edita os seus vídeos? Eu uso dois editores. Primeiro eu pego o arquivo bruto, né? Depois que eu gravei todo ele, eu pego o arquivo e jogo no editor chamado Movavi, e corto tudo aquilo que eu não quero que esteja no vídeo. Depois eu pego esse arquivo já previamente editado e jogo num editor chamado Filmora. É nesse editor que eu coloco todos os efeitos, as músicas, as imagens, tudo que eu quero deixar o vídeo mais bonitinho, assim, mais fofinho, eu uso nesse editor. Alguma dica de filmagem ou edição? Tem uma coisa que eu levo muito em consideração aqui nos vídeos é a iluminação e o áudio. Se você tiver a oportunidade de gravar seus vídeos com a iluminação do dia, ótimo. Se não, faz que nem eu, investe numa luminária, porque no meu caso eu gravo à noite, porque é o único momento em que há silêncio na minha rua, e pra mim facilita muito, porque aí eu não preciso perder tanto tempo na edição cortando barulho de carro, motoqueiro, gente gritando. Sobre o áudio, ninguém vai ficar no seu vídeo se a pessoa não entendeu o que você tá falando. Então, eu gravo o áudio separado do vídeo. Eu uso esse aplicativo aqui pra gravar o áudio, eu baixei ele no celular, e aí o celular fica aqui na minha frente, e ele vai gravando o que eu tô falando, e depois eu jogo os dois arquivos, o de áudio e o de vídeo, no editor, pra poder juntar os dois. Eu acho que fica muito melhor a gravação do que se eu usar somente a gravação da GoPro. Pra vocês terem uma noção, eu vou deixar agora só o áudio da GoPro pra vocês verem como é diferente. Agora vocês estão ouvindo só o áudio da GoPro, dá a impressão que tem muito mais eco, sabe? Então, por isso eu uso o áudio desse aplicativo, porque fica melhor. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que faz um vídeo ser bem produzido, na sua opinião. Um big beijo pra vocês, e até mais! Tchau! Tchau!